Mais de 4 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no ano passado. Vamos falar com a Silvia Arantes que tem mais detalhes dessa situação. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. Mais de 4 mil crianças só aqui no estado de Goiás. Mas quando a gente fala nível de Brasil, o número é ainda maior. Mais de 172 mil crianças não foram registradas com o nome do pai aqui no país só no ano passado. Quem vai contar tudo pra gente a respeito desse assunto é o coordenador do Núcleo Especializado de Atuação Extrajudicial da Defensoria Pública, doutor Bruno Malta Borges. Boa tarde, doutor. Porque a gente percebe tantas crianças ainda aqui no país sendo registradas sem o nome do pai. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós notamos uma questão, uma falta de responsabilização, principalmente dos pais. Muitas mães jovens que têm os seus relacionamentos breves e desses relacionamentos acabam nascendo seus filhos e os pais fogem da responsabilidade que é deles. Vamos falar a respeito para tentar mudar essa realidade. Existe um programa aí, Meu Pai Tem Nome. Como surgiu a ideia? Por que dela? A ideia por trás do programa Meu Pai Tem Nome, ela surge exatamente dessa questão do subregistro civil de nascimento das pessoas, uma realidade nacional, como você mencionou. E aqui no estado de Goiás, os números também são muito expressivos. E a Defensoria Pública, como uma instituição responsável pelo serviço público de assistência jurídica, integral e gratuita à população mais vulnerável, entendeu por bem em criar inicialmente um projeto, que depois se tornou um programa, visando a erradicação desse subregistro civil e também trabalhar, aliada a essa questão da erradicação do subregistro, com a educação em direitos e deveres, justamente para trazer essa maior noção de responsabilização pelos próprios atos e pelas obrigações que decorrem da paternidade. Quem pode participar do programa, qualquer pessoa, pessoas em situação de vulnerabilidade, como funciona? Sim, em relação ao critério de renda, nós atendemos pessoas com renda de até três salários mínimos. Agora, nós sabemos que essa questão das vulnerabilidades, elas não se limitam à questão econômica. Nós temos também vulnerabilidades jurídicas, Então, essa criança que não possui o registro, o nome do pai no seu registro de nascimento, ela pode sim procurar a Defensoria Pública. Nós realizamos, inclusive, em parceria com a OVG, os exames de DNA que são custeados pela OVG. Nós realizamos, portanto, isso gratuitamente para essa população mais vulnerável. E somente no último ano, nós realizamos mais de 500 atendimentos. Então, o empenho da Defensoria Pública, do sistema de justiça, do Estado como um todo, na erradicação desse subregistro. Então, é só a pessoa procurar, tem algum telefone ou tem que ir pessoalmente? As pessoas podem procurar, o programa Meu Pai Tem Nome. Nós atendemos na unidade marista da Defensoria Pública, na Coronel Joaquim Eugênio de Lima, no setor marista. E as pessoas podem nos procurar, que nós orientaremos em relação à documentação necessária e quais são os procedimentos para esse reconhecimento. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde, doutor. É isso, Eliara, como o próprio doutor Bruno já informou, mais de 500 crianças teve o nome do pai inserido na certidão. É um ato tão importante que a gente sabe. Ou seja, as pessoas que tiverem direito estão precisando desse serviço. Basta buscar o serviço na Defensoria Pública, no setor marista, como o próprio doutor disse. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Silvia, pelas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Até.